A gente mostra agora um projeto chamado Comunidade que Sustenta a Agricultura. Lá no município mineiro de Sabará, pequenos produtores e consumidores estabeleceram uma relação que tem beneficiado famílias de um lado e de outro. É possível comprar alimentos de qualidade a um preço mais acessível e com um retorno melhor para quem planta. A reportagem é da Rede Minas. Toda semana, Adriana e Alexandre vêm buscar a cesta da família. Nela tem alface, cebolinha, banana, cenoura, beterraba, giló, manga. Tudo sem agrotóxico. Nos dias de hoje a gente tem que tentar encontrar uma alimentação mais equilibrada porque está tudo muito industrializado, né? E olha que coisa boa, cinco vezes mais barato que no supermercado. Acho que quando a gente compra assim, eu sei que está com um preço justo, o produtor está sendo remunerado. E quando a gente compra no supermercado, o supermercado está sendo remunerado. Eu não acho certo da maneira que é feito. Mas onde encontrar tanta qualidade, produtos saudáveis e com preço justo? A gente te mostra agora. Esse é o seu Matheus, 61 anos. Já foi motorista, comerciante, açougueiro. Há 15 anos decidiu largar a vida na cidade grande para desfrutar da tranquilidade no campo. Fui nascido e criado aqui até meus 18 anos de agricultor. Meu primeiro serviço na vida foi na roça. Seu Matheus participa de um projeto que chama Comunidade que Sustenta a Agricultura. Aqui na horta dele de 20 mil metros quadrados, ele planta um pouco de tudo. E o que ele colhe aqui, toda semana, vai parar na mesa de 40 famílias que mantêm o trabalho dele. E todo mundo sai ganhando. O agricultor, seu Matheus, tem lucro maior. E o consumidor, que também é um pouco dono disso tudo aqui, paga menos e tem produto saudável na mesa. Os consumidores deixam de ser compradores e passam a ser coprodutores. Eles vão financiar o agricultor, pagando uma mensalidade fixa, mensal. Hoje a raiva dá muita alegria. Hoje é com uma beleza. Porque hoje, vamos supor, além da família estar com a gente, a gente está aqui no mato e eu tinha esse sonho. Eu tinha esse sonho de ser plantado. Eu tinha esse sonho de ser plantado.